Muito bem, mais uma questão aqui dessa prova que estava demais, essa prova muito bacana de 2019, primeiro semestre, vestibulinho E-TEC. Vamos lá, questão 40. Então, em uma zona eleitoral, há seis sessões, cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio de uma pessoa, que uma pessoa leva no processo de votação, é de três minutos, e cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que compareceram para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. A sinal é alternativa que apresenta o tempo mínimo necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Bom, aqui não vamos considerar toda aquela parte lá de ligar a urna, é só o que está pedindo mesmo, sem viajar, tá? Então, vamos começar com continha, vamos fazer conta, cara, que negócio é fazer conta? A primeira coisa, quantas sessões temos? Seis sessões. Quanto tempo cada pessoa gasta? Três minutos. Quantas pessoas compareceram aí à votação? 450. Então, essas são as informações que precisamos aí para resolver a questão, beleza? A primeira coisa, vamos dividir então essas pessoas aí por sessão. Então, são seis sessões, então quantas pessoas por sessão? Vamos lá, 450 dividido por seis, nós temos aí então, 45 por seis vai dar 6 vezes 7, 42 para 45 sobra 3, baixo zero, 30. Por seis vai dar 5, 5 vezes 6, 30 para 30 sobra zero. Então, nós temos aqui, ó, 75 pessoas por sessão. E aí ficou simples, por quê? Porque se cada sessão tem 75 pessoas, então basta calcularmos aí o tempo que 75 pessoas vai gastar para votar, porque elas vão demorar o mesmo tanto de tempo, né? São três minutos por pessoa, ou seja, vamos fazer aqui, ó, 75 vezes três minutos. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 7, 21, 22. Então, aqui nós temos 22, 225 minutos, tá? E o tempo está em horas e minutos, então vamos ver quantas horas tem 225 minutos. Lembrando que uma hora tem 60 minutos, então vamos dividir por 60. Olha aí, ó, 3 vezes 60 dá 180, tá? 180 para 225 sobra, vamos lá, olha aí, 12, 4, 0, 45. 45 dá para dividir por 60? Não dá para dividir por 60, coloco 0, então aqui já temos 3 horas, tá? Vamos ver os quebradinhos, quanto que vai dar, ó, 75, né? Por quê? Porque já fizemos essa conta aqui, ó, 450 dividido por 6 dá 75, não vamos precisar fazer de novo, tá? Então aqui é 75. 3,75 horas. Então precisamos saber aqui, ó, o que significa 0,75 horas em minutos, tá? Então lembrando que uma hora tem 60 minutos, então 0,75 vai ter o quê? 3 quartos de hora. Isso aí é 3 quartos de hora. Você pode fazer essa conta de várias formas, tá? Eu vou usar 3 quartos de hora, tá? Então 3 quartos de hora equivale a quanto? 3 quartos de hora, né? 3 quartos de hora, quantos minutos, não é isso? Então 3 quartos de 60. 3 quartos de 60, então fica 3 vezes 6, 180. 3 vezes 60, 180, dividido por 4 vai dar 45 minutos, tá? Lembrando que você podia fazer essa conta aqui de outras formas, tá? Eu usei aqui a informação, todo o conhecimento aí de fração, né? 0,75 é 75% de uma hora, ou seja, 3 quartos, tá? Por isso que eu fiz aqui 3 quartos vezes 60 minutos, que é o que vale a uma hora. Então o tempo total são 3 horas. 3 horas e 45 minutos. Olha aí que questão bacana aí, né? Você tinha que saber aí trabalhar com unidades de tempo, certo, meu? E alternativa aí, alternativa B de boa sorte pra você que fez essa prova aí, que tava muito boa. Beleza, se inscreveu aí, gostou, cara? Entendeu a resolução? Que bom! Então deixa seu like, comenta aí se tá gostando, divulga aí o canal pros seus amigos. E você que tá estudando pro meio do ano também, ó, Se inscreve aí que a gente vai fazer muita questão até lá, beleza? Tamo junto e aquele abraço.